Suzana é professora especialista em treinamento de triatlo. Para ela, atividade física não pode ser uma obrigação, pressão ou até mesmo elemento de frustração. A professora diz que fazer exercícios vai bem além de ter apenas um corpo bonito. Atividade física é qualidade de vida, né? Então, assim como a gente se alimenta todos os dias, a gente dorme todos os dias para descansar também, a atividade física serve para trazer mais qualidade de saúde para as pessoas. A corrida de rua é uma das atividades mais procuradas por quem quer buscar uma vida saudável. Além de ajudar a fortalecer a musculatura, ajuda também na perda de peso. E não precisa de muita coisa para praticar a corrida de rua, não. O que você precisa para correr? Uma camiseta confortável, um short confortável e um tênis, né? A corrida dá para você correr no asfalto, dá para correr na praia, dá para correr na montanha. Então, qualquer lugar você consegue correr, basta ter força de vontade. No sol ou até mesmo em dias de chuva, praticar uma atividade física tem que fazer parte da vida das pessoas. O corpo do ser humano não foi feito para ficar parado. E a atividade física só traz benefícios para a nossa saúde, seja ela qual for. Caminhada, corrida, uma bicicleta, o importante é não ficar parado. A ciência já provou que quem faz exercícios físicos vive melhor. Evita várias doenças, dorme bem e melhora até mesmo o relacionamento com outras pessoas. E se engana quem acredita que existe idade para começar a praticar uma atividade física. As pessoas acham que a corrida é você acorda todos os dias, ah, hoje eu vou correr um quilômetro, amanhã eu tenho que correr dois, depois de amanhã eu tenho que correr três. Não. Os treinos, eles são sistematizados. Então, eles têm variações de caminhada, corrida, descansa parado, né? Exatamente para que o seu corpo comece a se acostumar a essa atividade. Então, todo mundo consegue fazer. Todo começo de ano, é normal as velhas promessas de começar a praticar uma atividade física. As academias, nesta época, são também bastante procuradas. Keule é professora nesta academia e diz que o importante é começar. Começou 2023 com o pé direito, vai para a academia ou vai mesmo na praça da casa, faz uma corrida, faz uma caminhada e muda o hábito alimentar, que é importante. Não é só academia? Não é só academia, é o hábito alimentar, tem que mudar. Nesta outra academia, as aulas de boxe são sempre bem movimentadas. Itamar é estudante de medicina e diz que encontrou no boxe muito mais que uma atividade física. Além da perca de peso, do ganho de saúde, a gente encontrou amizade, é uma segunda casa, uma segunda família isso aqui. Passa mais tempo aqui que em casa. A prática de atividade física tem que estar acompanhada de persistência e dedicação. Aquela história de ir apenas uma vez por semana não funciona. E quando se dedica, o objetivo é alcançado e o resultado, inevitavelmente, ele aparece. Para esse personal trainer, só existe uma coisa que atrapalha a pessoa a não buscar essa qualidade de vida que os exercícios oferecem. A preguiça, o principal, porque o primordial é você tomar a atitude de querer praticar alguma coisa. Pode ser boxe, pode ser musculação, mas principalmente a gente tem que fazer uma coisa que ama, uma coisa que é benéfico para você. Com 63 anos, Ricardo pratica atividades físicas desde os 13 e diz que hoje colhe frutos positivos desse investimento que ele sempre fez. Traz um condicionamento físico muito bom, a saúde da gente é outra, a disposição, coordenação motora. Está com 63 anos, está bem condicionalmente, está bem fisicamente, principalmente psicologicamente. Qual que é a dica que você dá para essa meninada que está aí com preguiça com 20 anos? A dica é a seguinte, tudo que você quiser fazer na vida, terá que ter esforço, terá que ter atitude. E você, antes de todas as coisas, a atitude positiva e o pensamento de vencedor, pensamento de dono, dono da sua vida, dono do que você está fazendo. Se você tem um mestre, respeite o seu mestre e entenda que a disciplina faz toda a diferença.